Vem aí, o programa que vai abalar as estruturas da TV. Primeiro Impacto Interior, chega com tudo na tela do SBT, mostrando o jornalismo mais vivo e opinativo, de um jeito que só o SBT sabe fazer. E contratamos o cara de Rio Preto para fazer parte do nosso time, ninguém menos que Sandro Pires. Olá, meus amigos! Agora vocês têm um encontro marcado comigo, de segunda a sexta, aqui no SBT. O jornalismo dinâmico e opinativo em respeito a você, meu convidado, na minha nova casa. Eu e mais uma equipe de repórteres experientes mostraremos os principais fatos da região. Esperamos você no Primeiro Impacto Interior. Estreia dia 11 de dezembro, às 11 horas da manhã, aqui no SBT.